Guarde muito bem esse nome, Sanches Uomo é a loja do homem elegante e o melhor de tudo que é a loja, com 50% de desconto em toda a loja. E você já ouviu falar no tal pai e tal filho? Aqui você encontra também camisetas polo, olha só que graça, tal pai e tal filho gente, as duas. Com 50% de desconto você vai levar por 3 parcelas de R$29, tem outras opções em cores também. E essa loja é incrível para você que busca uma camisa, de repente aquele modelo slim fit, que fica mais justinho, que também é passa fácil, você vai encontrar aqui. Olha só que lindas e o melhor, 3 parcelas de R$21,65. Agora um produto mais refinado é a camisa com fio de algodão egípcio, olha a variedade que você encontra aqui em cores e está maravilhosa essa camisa. E o preço é sensacional, simplesmente 3 parcelas de R$28. Agora eu faço uma pergunta a você, você já imaginou ter um terno por 3 parcelas de R$58? É isso que você consegue aqui, olha só, o blazer e a calça por 3 parcelas de R$58, aqui no Calçadão da Batista, 775, o telefone é o 3313 8595. Eu te disse, a loja do homem elegante é a Sanches Uomo.